Epa, delegado rei, como é que tá? Tudo bom, amigo. Tá tudo em paz aí, meu patrão? Tá. Cadê o grande bebê? Tá em casa? Tá. Bebir, os meninos. Tudo. Aí tá certo. Tá só descansando aí de boa. O senhor vai dar uma passeadinha na terrinha? É. São sério. Hoje a feira é lá, né? É. Feira do gado. O senhor vai lá de vez em quando, não. Como? Diga uma coisa, o senhor ainda tá mexendo com um animal, não? Ainda compra um bodinho, uma vaca, um negócio. Ó, compra. Ô, calma, desenrolado. Apesar de que essa CK aí atrapalha um pouco, né? É. Como é o nome do senhor mesmo? Jota. É o Jota, é o Jota. É o vaquete Jota. Ó, ó aí o amigão aí. Tá vendo? Vaquete de raposa. É mesmo, rapaz. Ah! Poxa, agora que eu tô lembrando, meu patrão. É o vaquete de raposa branca. Quer comprar gado barato, raposa branca, vai sair de Passão Vicente. É mesmo, né? É. Ei, me diga aí. Vale aí, deu o resto é mexido. Me diga aí, você tá trabalhando na fazenda ali? Tô na fazenda e moro agora em Conchado. Ô, cabra desenrolado. Agora aqui no lado só tem artista, viu? Como é o nome do senhor? Como é o seu nome, compadre? Como é o seu nome? O teu nome? Eu sou Pelouca. Pelouca. E esse aqui? Como é o nome dele? Esse aí é Pinguim. Pinguim, é? É não. É não. Ele é Pinguim. Como é o nome dele? Como é o seu nome? O meu nome é Luiz. É o Pai Luiz. Ah, Luiz. É o Pai Luiz. E o nome do senhor é? Jota. É o Jota, é o pai de Bebeto. O vaqueiro do lado de São Vicente. É o vaqueiro de São Vicente. É morador que só mexia. É mesmo, viu? Não deixei nada nem para ele. O quê, viu? É mesmo, Pelouca? Perdi completo para a Jota agora. Foi mesmo, viu? Foi. É desenrolado ele? É desenrolado. Desenrolado é pouco. Agora, olha, até por cacete. Olha aí. Ô, Jota. Ô, Jota. É mesmo, Jota? Diz que é arrochado. O vendedor de galinha. Olha ali. Rapaz, está aí vendo? Agora aí é uma fera. Eu vi você é vaqueiro lá do raposo. Eu vi você. Eu me lembrei. Ele estava lá tirando derrubando galho. Ele estava lá na porta. Oh, meu Deus do céu. Está de olho já. E já vai buscar o gado. Está chamando. Vai buscar o gado, é? É porque eu estou me esquecendo do gado. Ele ficou brefo com eu. Mas amanhã eu não sabia. Eita, vaqueiro. Esqueceu do gado, vaqueiro? E tinha uma vaca para vender. Bem baratinha. Três mil contas. Mas, rapaz. E os cavalos? Estão andando neles também? Andando. Três coisas que ele disse. A cachorra. Os cavalos. A égua. E o... Sim. Isso é a ordem de raposa branca? A ordem de raposa. O fazendeiro, o chefe. O chefe. Ele está lá, viu? Isso está na tua expectativa. Já está vendo. E ainda vai mostrar agora. Qual é o mais bonito do menino? O rapagão. Qual é o mais bonito do mundo? Aí é duas feras. É duas feras. Grande Nilão. Grande Nilão, ó. Vai passando ali o rapagão. Põe, Jota. Um abraço aí, Jota. Obrigado. Eu abençoo o senhor aí. Um abraço também. Um abraço aí, Pelota. Noi. Ô, Pelota. Um prazer aí lhe ver, viu? Está lá na internet daqui a pouco. Para a gente, os amigos, ver. São Paulo, Rio de Janeiro. Manda um abraço aí para os amigos. Para terminar o vídeo. Um abraço. Vocês que o sol está quente. Bota um boné na cabeça. É. Oi, está vendo? É, olha aí. Está vendo? Ah, meu patro. Aí ensina. Aí tem experiência. Aí vamos cuidar no gado. Ah, o resto ficava tirado assim. Ficava bem bonitinho. É mesmo, é. Isso é que você faz besteira, né? Valeu, Pelota. Valeu. Você é uma fera. Valeu, Jota. Um abraço. Vamos terminar o vídeo aí. Senta perto deles aí para nós terminar o vídeo. Eita. Senta aí perto de Luiz. Senta aí perto de Luiz para nós terminar. Quanto, parece? Parece? Senta aí. Um abraço aí meus amigos de Itapetim, ó. Estou aqui, encontrei com o Jota. Encontrei aqui com o Luiz e o grande Pelota. Os amigos de Itapetim, os vaqueiros, né? É, os vaqueiros. Jota, vaqueiro de São Centro. Pelota, vaqueiro de Raposa Branca. E Luiz, vaqueiro do Sertão. Meu cunhado aí. Cunhado? É. Vou arrumar um casamento com a irmã dele aí. É mesmo, rapaz? Vou. Ela não é Luiz? E ele tem irmã, é? Sei não. Nem sabe, né, Pelota? Eu nem sei. Após, ó. Um abraço para vocês. E nós. Um abraço para todos vocês aí. Um abraço da gente. Jota, um abraço para o senhor. Deus abençoe aí o senhor, o grande Pelota, o grande Luiz. Grandes amigos. É nós. É os vaqueiros. Os vaqueiros. Vamos cuidar do gato e nem mochê aí. Vamos almoçar. Vamos almoçar, tá vendo, Luiz? É. Rapaz, uma hora dessas, gente. É isso aí. Muito bem.